Estamos de volta com o Acontece Regional, são 7 horas e 42 minutos. O governo dos Estados Unidos, ele cancelou temporariamente a compra de 20 aviões militares Super Tucano da Embraer, depois que uma outra empresa concorrente abriu um processo no país para contestar o resultado da licitação. A Força Aérea Norte-Americana havia concedido um contrato de 355 milhões de dólares à Embraer. A empresa disse que não vai comentar o assunto. Bom, e agora é hora de conferir como fica o tempo neste fim de semana em toda a região. Os detalhes no mapa. A sexta-feira será de sol, mas com possibilidade de pancadas de chuva. No sábado, o céu deve ficar nublado e também pode chover. As máximas chegam a 28 graus em Caraguatatuba, 29 em São José dos Campos e 31 graus em Cruzeiro e Pindamonhangaba. Bom, e o verão chegou, não é? E com a nova estação, devem ser redobrados os cuidados com a pele. Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam um aumento de 30% entre os meses de janeiro e fevereiro no número de consultas com dermatologistas. Quem está aqui no estúdio para dar algumas dicas para você é a dermatologista Mariana Volu. Muito bom dia, doutora. Obrigada pela presença. Bom, quais são os principais cuidados com a pele durante o verão? A gente sabe que o filtro solar é indispensável, né? Ah, é indispensável, sim, com certeza. O pessoal acha que é só no sol, não. Tem nos dias nublados. Diariamente tem que ser feito uso. A luz branca também ajuda na queimadura da pele, né? E você falou uma coisa muito interessante, doutora. Bom, muita gente fala assim, ah, mas hoje não tem sol. Eu vou à praia, mas não preciso passar o filtro solar. Isso é mito, não é? É mito. Tem que ser feito uso diariamente. Tem que repor a cada duas horas. Se você for na água, na piscina, no mar, depois tem que repor também, mesmo que seja antes de duas horas. Não pode esquecer. Quais seriam os riscos dessa exposição ao sol sem a proteção adequada? Além do risco de queimadura, a gente tem as lesões pré-cancerígenas, né? Que é uma coisa que vem aumentando todo ano no Brasil. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que fazer o tratamento, tem que usar o filtro solar para não acontecer de aumentar esse risco. Agora, em que horário o sol deve ser evitado? Existem horários que são mais recomendados, né? Para ir à praia, por exemplo. Sim, sim. Antes das 10 da manhã e após as 16. O que a gente não pode esquecer aí é o horário do verão, né? O horário do verão é a partir das 17, tá? Agora, quem vai também à praia tem que tomar cuidado com relação às roupas. Tem que ser roupas leves. Como é que funciona isso, doutora? É, se você usar roupas claras, de algodão, leves, aí você vai ficar menos úmido. Com isso, vai evitar a formação de micose, né? Então, ajuda sim. E a doutora falou na micose, não é? Ficar muito tempo com o biquíni molhado, a sunga molhada, isso pode gerar uma micose? Pode. Então, o ideal é, como eu falei, assim, sempre depois que você sair do mar ou se você tiver com biquíni, você trocar, colocar uma roupa seca. Porque aquela umidade com o calor do sol ajuda nessa formação da micose. Aí é quando a pessoa fica toda infestada de micose e fica doida, né? Então, o cuidado é com as roupas mesmo para prevenir a micose. Agora, outra queimadura muito comum desse período de férias é a das frutas cítricas, né? Comprei minha porção de camarão, vou colocar um limão. Essa mancha que fica na pele, ela não é nem um pouco estética, mas ela pode causar algum tipo de problema também? Pode sim. Ela causa queimadura mesmo, né? Então, assim, o ideal, temperou com limão ali o peixinho, o camarão, lavar as mãos com água corrente, seca bem as mãos, porque isso pode dar uma queimadura. E se acontecer de formar essa queimadura, tem que procurar um dermatologista para ter uma orientação. Ainda falando de praia, e os animais marinhos, né? A água viva, também existe a queimadura por conta desses animais, o contato com eles? Existe, existe sim. Aí, o mais comum agora seria a água viva mesmo, né? Só que a gente vê que a prevalência de frutas queimando a pele é maior. Então, cuidado nesse sentido, tem que ser redobrado e também com relação ao filtro solar. Isso, com certeza. As crianças e os idosos precisam de atenção especial? Ó, as crianças acima de seis meses já tem que ser feito uso de proteção solar, né? Abaixo de seis meses, como tem alguns produtos que não são recomendados, a gente pede para levar antes das 10, depois das 17, agora no horário de verão, não se expor ao sol diretamente. Agora, antes de encerrar, eu queria perguntar uma coisa para a doutora. Diante de qualquer anormalidade, qualquer manchinha, é importante procurar o dermatologista? Sim, é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que, ah, estou com uma lesãozinha, uma feridinha e não é nada, vai passando, vai passando, passa alguns meses e, na realidade, às vezes é uma lesão cancerígena, uma lesão pré-cancerígena. Então, no início tem tratamento, tem cura, a gente pode tirar aquela lesãozinha e você não ter nenhum malefício com relação a isso, né? Doutora Mariana, um prazer tê-la aqui, muito obrigada, viu? Prazer, obrigada. Volte sempre. Obrigada. Bom, a gente falou em verão, em férias e o mês de janeiro também é época de liquidações. Em Taubaté, uma grande fila se formou desde a madrugada nessa loja de eletroeletrônicos. Muitas pessoas esperaram cerca de 24 horas em busca dos descontos de até 70%. São mais de 3 milhões de produtos à disposição dos consumidores. Os celulares foram aí os mais requisitados. Agora são 7 horas e 48 minutos. O fim do direito da Unital de receber todo o recurso da CIMUB, Sistema Municipal de Bolsas, causa polêmica em Taubaté. A universidade diz que vai pedir à Câmara de Vereadores para reverter o veto do prefeito que põe fim à exclusividade e concede às outras instituições de ensino da cidade o mesmo direito. O orçamento da Prefeitura para o CIMUB 2012 é de 1 milhão e 100 mil reais, recurso capaz de financiar 100 bolsas de estudo. Esses benefícios são destinados a alunos que não têm condições financeiras de pagar um curso de graduação. A Unital, desde 2009, perdeu o direito de receber todo o recurso da Prefeitura de Taubaté destinado para o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo, o CIMUB. Isso aconteceu por causa do veto da Prefeitura que impedia essa exclusividade. Para 2012, o Executivo quer manter essa decisão. O reitor da universidade busca ajuda junto à Câmara Municipal para tentar reverter a medida. A gente tem que bater muito forte na inconstitucionalidade desse repasse para instituições privadas. Nós, hoje, a Prefeitura está utilizando uma verba do contribuinte de Taubaté, uma verba de dinheiro público, e concedendo bolsa para instituições privadas que têm fins lucrativos. Nós pretendemos agora ter uma reunião com os vereadores, brevemente, e solicitar a eles que derrubem o veto do Prefeito para que seja cumprida a Constituição, ou seja, a verba pública investida em instituição pública. A Unital quer levar a discussão até o plenário da Câmara Municipal para que o veto do Prefeito seja derrubado. Mas o município já adiantou que, se os vereadores permitirem que as bolsas sejam destinadas apenas para os alunos da Unital, entrará com uma ação na Justiça de inconstitucionalidade. Ela está de uma lei inconstitucional, porque ela fere a livre concorrência entre as instituições, ou seja, não seria justo privilegiar uma instituição em detrimento de outras. O presidente da Casa Legislativa acredita que o veto se manterá. Nós teremos que manter esse veto até para poder que as outras faculdades e a Universidade de Taubaté sejam agraciadas com essa bolsa de estudo. O prazo de inscrição para o CIMUB começa na próxima segunda-feira. Enquanto o veto da Prefeitura não é colocado em pauta pelos vereadores, qualquer pessoa interessada em estudar nas faculdades de Taubaté pode se candidatar a receber o benefício. Em Jacareí, a Secretaria Municipal abriu inscrições para o programa de bolsas de estudo. Os interessados devem se dirigir ao Educa Mais Espaço Centro até o próximo dia 20. Informações no site da Prefeitura, jacarei.sp.gov.br ou ainda pelo telefone 12-3953-5080. E agora atenção motoristas de Jacareí para os locais fiscalizados hoje. A fiscalização está programada para três locais da cidade. Um equipamento está na Avenida São Jorge. Outro radar foi colocado na Avenida Dom Pedro I. E um terceiro trabalha na rua Dom Pedro II. E veja a seguir as vagas de hoje na nossa agenda de empregos. E ainda, Taubaté estreia com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. São 7 horas e 52 minutos.